O time tá um pouco exótico esse time aqui, né? Tá um pouco exótico? Tá um pouco exótico. A alfinha vai ouro, vamos ver, hein? Relógio de first. Vamos ver, vamos ver. Tem que a XP aqui. Vou trocar não, vou ficar na paz, tranquilo. Tranquilinho. Gosto de paz. Tchau. 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 Ah, podia ter ido embora Ah, a Lunox matou o Django dos caras Tá suave A Lunox não Ah, o Death Tá bom, tá bom Porque eu pensei que eu ia conseguir matar os caras ainda Você acredita? Pô, perdi um XP lá, triste vida Esse bar é quase nível 4 Ele tá pegando passiva só ali Ah, ele pegou a passiva Tá, beleza Não vai dar briga no Lord não, cara Nível 3 Aí, F Aí, F A gente brigou sem o Django Que besteira, mano Brigar sem o Django é muito ruim, mano Ah, um era pra ter passado, né? Não passou lá, cara F total Tchau 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 Ok, ok Ok, ok Já igualamos ali na skill Vamos fazer agora a botinha de mana Fazer a botinha de mana Fazer a botinha de mana Mac, Johnson Só vamos, só vamos Solado pela Kim Ué, dois foi solado lá Ninguém fala nisso, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Por que a fone não está aproveitando, rapaziada? Deixa eu ver Tá, acho que o Lord é dos caras, né? Tá, nice Foi uma briga boa agora, hein? Uma briga boa Uma nice briga Deixa eu sair Porque aqui eu estou sem Sem mana Deixa eu tirar, amigo Deixa eu tirar 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 Tá, ok Só, só sai Só sai Um tigre bom, rapaziada É um tigre bom, hein? É, um tigre de qualidade Ele fez a play Eu não confiei na play dele, né? Eu não tinha confiado na play dele Mas beleza, dá pra atacar o Lorde Agora a pergunta é E a fone E a fone Eu não consigo passar Preciso do tigre Aí, é, fone Aí, é, fone Nossa, ela parou Ah, ela parou pra do Clint A minha é danada, né? Que eu estava contra o Exborg Mas é do top, cara Agora o que vai acontecer? O Clint vai chegar no jogo? Cuidado Eu tenho que jogar com o Clint, cara Vai ser o rolê Esse vai ser o rolê Jogar com o Clint Essa aqui a gente não vê Não ganha, não Tá lagada? Será? Tá lagada, tá descontada, né? Ah, ela tá falando que tá lagada Não sei Seja autêntico Viva diretamente do pessoal Reúna-os E aí E aí E aí E aí Beleza? Deu bom? É. Mais ou menos, né? Pena que os caras tudo morreram, cara. Pena que os caras tudo morreram, tropa. Fazer o gelinho. Vou fazer um corta cura físico. Isso tá tenso, hein? Agora, se deixasse pegar... Ah, apesar que não tem como eu pegar o blue, porque acho que é uma fã no meu time. Mas se eu pegasse o blue, ia ficar com a passiva infinita, eu acho. Aí eu ficava com a passiva infinita, ia dar bom. Já era. Aí cair já era. Aí eu fui junto com o Tigre, fui junto com a galera e deu ruim. Ah, os caras já fiz, já, cara. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Não vai dar aqui, rapaziada. Tá bom, os caras segura. Na verdade, os caras não tem dano nem pra segurar a Lorde, cara. Aí acabou. Aí acabou, não tem dano. Não tem dano, time, rapaziada. Você bate, bate e nunca dá em nada. Assim, a gente tem que brigar por um combo. Mas todo mundo de mortal lá. Aí já era. O próximo Lorde vai acabar. O Tigre tinha que fazer uma play rapidão de ulti-flash nos dois ADC. A gente mata os dois ADC. E aí depois... Aí depois... Aí é só... Só se for pra ganhar mesmo. Enquanto ficar os dois ADC batendo, cara, a gente esquece. O Alpha não tem dano, eu sozinho não mato. A Fanny não mata. Nossa, os caras já viram de ulti. Ah, o Deixi vai morrer. Só o dano da Lunox, meu parceiro. Acabou. Eu vou roubar lá, mas vai acabar. Gigantesca. G, 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 G. F, F, F. Não deu, não deu, apesar. Tentei, tentei. A lista, assim, ela é boa. Dependendo assim, pra iniciar. Com a iniciação, ela é muito boa. Mas precisa ter um time, né? Precisa ter um time. Gostei do Tigre jogando. Não chega e jogou bem, mano. G, G, W, P. G, 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 G